Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar, Santo Pai eterno Deus, pedimos a Tua benção, a Tua recompensa, Deus, para todos os nossos dizimistas e ofertantes, Teus filhos e filhas, que com amor, Deus, mantenha a pão da vida e o avanço dela em todo o mundo. Abençoa os Deus, recompensando com ricas bênçãos dos céus, abençoando todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai e todos, meu Deus, que tenham o desejo no coração de ajudar esta obra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Elton. Amados irmãos, vamos trazer uma palavra sobre erguer muros e vamos trazer nesta palavra um versículo bíblico tremendo que está em Lucas, capítulo de número 9. Abra sua Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, para fazermos uma leitura. Elison, traga um pouquinho de água para mim, por favor. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 23, amados. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. E dizia a todos. Ele dizia a quem? Todos. Então essa palavra é para todos. Deus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem, grandear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Mas vamos se ater ao versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. É uma palavra quando Jesus nos dá a principal direção para quem quer caminhar com ele. E se negar-se a si mesmo, é quando nós temos aquela opinião, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu não aceito isso, porque eu não levo desaforo para casa, porque isso... Não. O crente nega-se a si mesmo. O crente se coloca à disposição de Deus, para Deus fazer na sua vida, as transformações que são necessárias serem feitas. Isso às vezes dói. Mas depois de um certo tempo, depois dessas transformações efetivadas, nós vamos ver que isso nos ajudou muito. Porque quando nós estávamos ainda nas trevas do mundo, nós pegávamos em tudo. Qualquer palavra, a gente perdia noite de sono pensando naquela palavra que tinha sido dita contra nós. O nosso coração se enchia de rancor, de ódio, era despertado em nosso coração um desejo de vingança. E a gente chegava a fazer planos. Eu fui assim, então vocês foram também. Ninguém aqui é diferente. Chegar a fazer planos de como vou fazer para me vingar. A gente chegava a imaginar como seria ver aquela pessoa que nos feriu, humilhada pelo poder que nós íamos exercer sobre ela. A gente chegava a procurar uma oportunidade para falar mal daquela pessoa, para denegrir a sua imagem, para dar a ela o troco por aquilo que ela havia nos feito. Mas a mudança efetivada em nós pelo Espírito Santo de Deus nos transformou. A primeira coisa que vem no coração de um crente convertido é, eu perdoo, se eu entrego nas tuas mãos. Por maior que seja a humilhação que o crente é submetido, ele recebe essa palavra de Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e caminhe. Ele está dizendo, caminhe atrás de mim, vendo como é o meu caminhar, é o que estava dizendo Jesus Cristo para preparar a sua igreja para viver neste mundo conturbado. Esses dias, irmãos, a gente quando vai ficando mais velhinho, a gente fica muito meditativo. Ah, pastor, você está começando a ficar velho. É. Porque Gabriel anda pensando muito, meditando muito. E eu fico observando o crescimento espiritual dele, fico muito feliz com isso, não só dele, mas de muitos irmãos da igreja. E eu fico feliz com isso. E eu estava outro dia meditando, pensando na vida e pensando, Deus, eu vejo os irmãos dizer que é difícil ser crente e às vezes eu digo que não é, mas é, pai. É difícil. É difícil porque os ateus, os agnósticos, aqueles que não crêem em Deus, eles arranjam desculpas para não crêem em Deus, como por exemplo, por que que o leão devora a gazela? Mas eles não veem que o mundo jaz no maligno porque trouxe a herança adâmica, a herança do pecado, é por isso que existe tudo isso de ruim. E quando é que isso de ruim acaba? Quando nós conhecemos Jesus Cristo e entregamos nossa vida para Ele. Então quem está com Deus está alheio a tudo isso. A palavra de Deus diz que a terra que Deus está preparando para nós, não haverá pranto, Ele enxugará dos olhos toda lágrima e naquele lugar o leão vai pastar. O leão não vai se alimentar mais de carne, não vai mais devorar ninguém, porque quem vai estar reinando ali é Jesus Cristo de uma forma absoluta, porque não vai haver tentação, não vai haver nada, nós vamos estar num mundo de glória. É o contrário de hoje. O mundo que nós vivemos. Os pratos, as bandejas colocadas pelo diabo diante de nós a cada dia. Hoje, se você for analisar, irmãos, o mundo está muito conturbado, como nunca. No tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, a coisa era muito tranquila. Hoje você já não vê mais as pessoas na calçada e quando você vê, fala, é doido, está na calçada, é doido, está na calçada, medo de assalto, medo de roubo. Hoje você vê as facções criminosas dividindo a cidade, um poder paralelo com as autoridades. Hoje você vê a guerra na Ucrânia, a ameaça de uma terceira guerra mundial, todo mundo assustado. Hoje você vê na política, a política já não é mais como a política de antigamente, é uma política cebosa, suja, onde todo mundo fala mal de todo mundo, como se falar mal dos outros fosse plano de governo. Então, não reina a paz em nenhum âmbito. E isso, irmãos, isso é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. É a preparação para nós desejarmos o mundo que Ele tem reservado para nós, que é a Nova Jerusalém. Mas como é que eu vou conseguir viver neste mundo e me sobressaindo sobre ele? Erguendo barreiras. Erguendo barreiras para que as coisas do mundo não venham contra você, não atinjam você, não desviem você. Eu sou um crente que tive afastado do Evangelho por 14 anos, fruto de uma queda no pecado. E hoje a igreja recebe pessoas que vieram da mesma situação que eu e ainda existem crentes que precisam se converter ao ponto de receber esses irmãos como os filhos pródigos para serem honrados, reestruturados e dar a eles o amor que eles precisam para contumar sua caminhada firme com Jesus Cristo. É uma das barreiras que existe hoje que nós precisamos quebrar e tem barreiras que nós precisamos erguer. Nós vamos ver aqui em 2ª Crônicas, quer ver, abra aí sua Bíblia, só para a gente pegar como exemplo, 2ª Crônicas, capítulo de número 32. 2ª Crônicas, capítulo 32. Presta atenção no que diz a palavra. Vamos ler a partir do versículo 1º. 2ª Crônicas, capítulo 32. 2ª Crônicas, capítulo 32. 3ª Crônicas, capítulo 32. Aleluias. Aqui nós vemos uma preparação para enfrentar o inimigo. Eu quero falar dessa preparação para mim e para a sua vida. Porque se nós somos atacados pelo inimigo, nós temos que fortificar o que está em volta de nós e nossa família. Aqui diz que o rei não deixou água para os inimigos. O rei Sennacherib, o rei Assírio, ele tinha o exército mais poderoso da terra e vinha destruindo tudo. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele parou num rei que tinha negócio com Deus. Mas antes, ele mandou fechar as fontes de água. Ainda hoje, lá em Jerusalém, a água jorra por debaixo do chão. Eles cavaram um túnel, pegaram as fontes de água, desviaram. Quando o rei chegou, o rei Sennacherib sabia que em Jerusalém tinha água em abundância, vindo do degelo do Monte Hermon. Mas ele não encontrou água lá. Ou seja, o rei não alimentou com água seus inimigos e nem com alimento. Já havia um muro cercando Jerusalém. A palavra de Deus está dizendo que ele levantou o muro até a torre. Aumentou a altura do muro e construiu outro muro na frente para dificultar a entrada do rei Sennacherib e do seu exército. Ele criou barreiras para impedir que aquele inimigo se aproximasse, destruísse Jerusalém e o seu povo. E chamou o povo, e ordenou o povo, e tranquilizou o povo. Dizendo, não tenha medo, eles são muitos, mas o que está com nós é mais forte do que eles, tudo que é Deus. E Deus deu uma demonstração de poder tão grande, quando o rei disse que destruiria os altares erguidos para Jeová. Que Deus disse, ele não mexeu com você não, Ezequias, ele mexeu e foi comigo. E numa noite um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Porque o rei havia se prevenido, Deus viu o zelo do rei se prevenir em criar barreiras para o inimigo não entrar. Isso para os nossos dias, Deus vê o crente que ora, o crente que busca a Deus, o crente que jijua, o crente que agradece, O crente que pede Deus, guarda a minha família, porque dentro de Jerusalém nem todo mundo era de Deus, mas por amor a Ezequias foram guardados do ataque daquele exército. Então na sua família pode ter alguém que nem merece a complacência de Deus, a benevolência de Deus, mas por amor a você, Deus vai guardar. A nossa oração é uma barreira erguida, e nós só podemos erguer isso. A nossa oração, o nosso jejum, a nossa dedicação a Deus, a nossa fidelidade a Deus, vai nos trazer proteção do alto, vai nos trazer os olhos de Deus voltados para nós. Olha quem foi que Deus falou na terra, de Jó. Você viu meu servo Jó, como ele é honesto, como ele é íntegro. Olha para quem o olhar de Deus estava voltado na terra, para Jó. E a recompensa que Deus deu a ele depois de passar na prova. Então os crentes de hoje, todos nós, temos que ser fortalecidos pelas nossas orações. E as orações que nós fazemos, elas têm que ser diárias. As pessoas admiram porque Daniel orava três vezes por dia. Tem crente que ora dez, irmãos, nos dias atuais. Tem crente que todo mundo, ele se prostra diante de Deus e apresenta a Deus em oração. E em contrapartida a isso, ele tem a proteção de Deus, os cuidados de Deus. A oração é quando você chama Deus para uma conferência, para Deus ouvir a sua voz, o seu clamor. Para Deus ouvir o que você quer dizer com ele. E Deus se agrada muito disso, da particularidade do crente. É por isso que Mateus 6 vai dizer, fecha a tua porta e ora. Deus gosta de estar ouvindo você falar, sabe por quê? Porque quando nós estamos sóis, nós oramos, rasgamos o nosso coração e expomos a Deus aquilo que está afligindo o nosso coração. Nós erguemos barreiras para o inimigo não passar e não atacar a nós e aos nossos. A igreja está precisando desse fortalecimento. Quando Jesus veio, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Mentirosos, raça de víbora. Porque eles queriam se mostrar muito religiosos e não eram. Eram falsos. A hipocrisia vai falar de uma prática em que as pessoas demonstram ser o que não são. Eles queriam ser religiosos. Jesus chegou a dizer lá em Mateus 23, 13. Vocês, quer ver? Vamos abrir. Mateus 23, 13. É bom a gente consultar a Bíblia, porque culto e ensino é bom consultando a palavra. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Em Mateus 23, 13. A palavra do Senhor vai dizer, Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ele estava dizendo, falando da falsidade deles. Eu até botei aqui para falar para você, olha, o que é hipocrisia? Hipócrita pode ser uma pessoa que tem atitudes hipócritas. Uma pessoa falsa, fingida, que faz coisas que na verdade não faria em outra situação. Relativamente, a origem da palavra vem do grego e servia para qualificar o ato artístico de representar um papel, sendo que inicialmente descrevia um ator ou uma atriz. Hipócrita é a pessoa que age com outra, que usa da hipocrisia que não é leal e principalmente que não é alguém confiável. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é, seja através de religião ou de suas características pessoais. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês são falsos religiosos. Vocês fingem ter intimidade comigo. Ele chega a dizer, vocês usam o filactério, as franjas. Ainda hoje em Israel, você vai ver, pode olhar que você vê no Google, os judeus ortodoxos usando na testa uma caixinha quadradinha. Aquela caixinha de couro, chama filactério. Aquela caixinha, eles usam duas, é uma aqui na testa e uma presa por uma cinta de couro no peito, em cima do coração, outra caixinha. Eles pegam palavras da Bíblia e colocam dentro dessa caixinha de couro em uma e outra para dizer que anda com a palavra de Deus, pastor, na cabeça e no coração. Mas a palavra de Deus não é para estar na cabeça e no coração, do lado de fora é para estar dentro. Fazendo a mudança, era isso que Jesus estava dizendo. Vocês dizem que são, mas não são. Vocês nem entram no céu, nem desejam entrar. Outro dia eu acordei de manhã, eu gravo mais a pastora Jó Sanete, raramente a gente faz ao vivo, mas às vezes faz, a oração da manhã. Eu acordei e fui ouvir a oração. E ouvindo aquela oração, eu dei uma palavra muito dura. E nós temos ovelhas no mundo todo. E eu fiquei preocupado, falei, Deus, que palavra dura foi essa? E Deus falou comigo, disse, não foi você não, fui eu. Fui eu que mandei você pregar essa palavra. Eu comecei a questionar Deus, Deus, mas... E aí Deus começa a falar para mim, olha, presta atenção. A pior prostituta de uma cidade é melhor do que um falso crente. Um crente fofoqueiro, mentiroso. O pior ladrão da cidade é melhor do que um crente falso, mentiroso e fofoqueiro. O pior corrupto de uma cidade. Ele é melhor do que um crente fofoqueiro, mentiroso. Eu falei, como assim, Senhor? E Deus começou a falar no meu coração. Eu cheguei em Jericó, tinha o maior corrupto daquela cidade, chamado Zaqueu, e eu disse, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. E fui para a casa dele, e na casa dele eu disse, entrou salvação hoje nessa casa. Na cruz eu estava com Dimas, o ladrão. E eu disse a ele, em verdade, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Maria Madalena era a pior prostituta de Jerusalém, porque além de prostituta ela era endemoniada. Mas Jesus salvou ela, tornou ela discípula, e ela se tornou a discípula mais importante do seu ministério. A única que viu ele antes dele ir ao pai. Vocês estão entendendo como a hipocrisia, a gente tem que erguer barreiras? Na oração, para não cairmos na hipocrisia, na falsa religiosidade. Para não deixar que o inimigo nos use como instrumento dele para destruir a nós mesmos. Era isso que Jesus estava falando, porque os fariseus procuravam ele para fazer fofoca. A palavra diz o quê? Eles iam ter com ele para ter do que acusá-lo. Para condená-lo. Eles iam lá, não para ouvir Jesus falar do reino de Deus, mas eles iam atrás de Jesus procurando uma coisinha. Até no momento que ele joga aquela prostituta nos pés de Jesus, eles estavam procurando ver se jogavam Jesus contra a lei mosaica, para poder acusá-lo no capítulo 8 do Evangelho de João. Olha, a lei mosaica diz que essa mulher pega em adultério, tem que ser apedrejada até a morte. Tu, o que é que dizes? Eram fofoqueiros para levar fofoca para Anais, para Caifás, para poder condenar Jesus. E aqui no capítulo 23 de Mateus, que nós acabamos de ler, Jesus disse, vocês não entram no céu, nem deixam entrar. Então nós precisamos erguermos barreiras em oração, em dedicação à obra de Deus. Irmãos, fazer a obra de Deus, não é só eu que estou pregando, não vocês estão aqui ouvindo, estão fazendo a obra de Deus. Essa obra de Deus está sendo feita no seu coração. Quem está nos acompanhando pela internet, está fazendo a obra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está aprendendo os ensinamentos da Santa Palavra, para nós caminharmos mais firmes com Jesus Cristo. É como se você adquirisse armas, ou viesse recarregar suas armas, para poder lutar contra as coisas que nos afastam de Deus. E todos nós precisamos disso, indistintamente. Precisamos nos fortalecer, porque vez ou outra o inimigo joga um laço, e às vezes quer nos roubar a comunhão com o Espírito Santo, nos tirar da presença de Deus, e nós não podemos aceitar isso. Um crente que ergue barreiras, é como se ele tivesse uma muralha de fogo. O inimigo vem, mas não consegue passar. É como se ele tivesse o sangue de Jesus aspegido sobre a sua vida. O inimigo vem, não consegue entrar. O anjo da morte vem, não consegue entrar. Porque ele está blindado pelas barreiras que ele ergueu diante dele. Deus nos dá a receita, o roteiro, para nós seguirmos e erguermos essa barreira, mas quem tem que erguer somos nós. Nós temos que orar mais, buscar mais a Deus. Aqueles que podem jejuar, que não tem problemas de saúde, jejue. As pessoas às vezes estão achando que o jejum é passar um dia inteiro de fome. Que tal o jejuar para passar o dia inteiro louvando a Deus, sem procurar contenda, sem procurar confusão e deixando tudo para lá. O crente tem que estar com as mãos vazias. Ah, fulano falou, pega. Ah, cicrano diz, pega. Ah, estou com raiva de cicrano, pega. Ah, fulano está me devendo, não paga, pega. Fica pegando tudo, as mãos ficam cheias. E quando Deus vem com a benção, você está com as mãos ocupadas com tantas coisas, não pode receber a benção de Deus. Nós temos que aprender a nos desprender dessas coisas do mundo, para estarmos aptos a recebermos o que Deus tem, porque Deus tem benção para todos nós. E Ele quer nos abençoar. E a principal benção de Deus é a paz que excede todo entendimento. É a paz que sentimos no meio da tempestade. Porque do contrário, irmãos, nós vamos levar essa vida nessa loucura que está aí fora. É por isso que você vê o famoso crente aperreado. Aquele crente que não tem paz. Que qualquer coisa ele se desespera, porque ele não ergueu barreiras. Quando ele ergue barreiras, ele vê o inimigo, vem e diz, pode vir. Venha, porque daqui você não passa. Daqui você não passa, porque está dito na palavra que aos anjos dele, Deus dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os caminhos da minha vida. E eu estou na presença dele, estou com a vida no altar e estou resguardado por ele. O crente toma posse da palavra, vive a palavra. A igreja precisa se consagrar a Deus. O crente comprou um celular. Eu estou falando celular porque hoje todo mundo tem. Estão dizendo que tem criança aí que já está vindo programada. Quando ela nasce, já vai saindo da mãe gritando, Cadê meu celular? E aí você vai comprar um celular. Comprou seu celular? Comprei, pronto, está aqui. Era o celular que eu queria, um celular de última geração, ou melhor do que o que eu tinha. Coloca seu celular em cima da Bíblia, coloca tua mão em cima e diz, Deus, consagra-te este celular, pai. Ele é teu. É o Senhor que me deu para mim usar, Deus. Eu peço a tua proteção, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor me ensina a ser vigilante, para me abster, Senhor, de tudo que esse celular pode trazer de ruim para a minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ver coisas que não recomenda para um crente. Você ergue a barreira, aí vê uma coisa pornográfica, abriu uma brecha ali para o inimigo entrar. E a palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo anda como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Quando diz que ele está ao nosso derredor, meu irmão, ele está procurando se tem brecha. Se tiver, ele entra. É por isso que nós temos que nos blindar. É por isso que quem vive uma vida com Deus tem que evitar essas coisas. Tantas pregações, tantos estudos bíblicos, tantas coisas lindas, louvores. Hoje ninguém precisa mais nem comprar CD, não precisa mais de nada, porque tem tudo, vídeos maravilhosos. Agora mesmo eu estava ouvindo uma nova versão daquele hino. Acalma minha alma, quieta minha alma. Coisa tremenda. Os irmãos Cover gravando coisas maravilhosas, gravando. Você tem louvores para assistir. Olha, hoje você bota assim, olha, hinos para dormir. Está lá os hinos calmos. Os caras tiram até a cor da tela. Tu deixa a tela preta, que é para não causar claridade dentro do quarto. Fica ali oito horas de hino tocando. Você bota o celularzinho no carregador, dorme naquele toninho ali. Olha como é bom. Aí a pessoa vai ver porqueira. Vai ver vídeo do TikTok de imoralidade, bêbados, homossexuais fazendo escândalo. Tudo quanto não presta, sem falar nos filmes pornográficos. Quebra as barreiras. Destrói as barreiras que foram erguidas pelas suas orações. No que é que adianta eu orar e duas horas depois está havendo a pornografia? Não, irmãos. Aí você está sendo o famoso crente gato, em cima do muro. Um lado quer estar de Deus e outro lado quer estar do lado do diabo. Quem é crente é crente. Quem é crente marcha visando a Nova Jerusalém. Quem é crente repudia. Quem é crente não quer negócio com pecado. É a única maneira de você ter comunhão com Deus e ver Deus agir na sua vida. É necessário fazer isso. Nesse mundo de pecado, o preço que pagamos para caminhar com Deus, ele é mais alto. Ele é mais alto porque as tentações são maiores. As coisas que vêm em direção a nós são maiores. E elas vão tentar de toda forma chamar a nossa atenção. Você tem o seu celular, qual é a de nós aqui que não veio vez ou outra sem querer estar olhando? Você abre um YouTube e quando aparece um vídeo que não tem nada a ver com nós. Então passa, não quero. Mas o YouTube também, como as outras redes sociais, se você começar a ouvir só hinos evangélicos, pregações, ele mesmo recomenda a você. Ele mesmo começa a mandar. Quando você abre, já aparece pregações, aparece tudo. No seu celular. E você sabe o que é o pior? Se você acessa o YouTube e você está logado no YouTube, quem abrir alguma coisa sobre você vai ver o que você está vendo. Vai aparecer o que você está assistindo. Ah, esse crente aqui... Esse irmãozinho está prezando se converter. Vou orar por ele. Porque a internet trabalha assim, os algoritmos, né? Os algoritmos vão mostrar o que é que você prefere. O que você gosta. Se você fizer uma pesquisa de um fusca, ele nunca mais deixa você em paz. Sai mostrando fusca do mundo inteiro para você. Assim é com os outros vídeos. Então nós temos que vigiar, temos que ter cuidado. Porque há uma nuvem de testemunhas sobre as nossas vidas. Irmão, o crente é vigiado demais. Porque o crente tem o exército de anjos, pastor Gabriel, andando, vigiando ele. E um bocado de capeta também, andando, vigiando ele. Doido para dar rasteira nele. Para onde ele vai, é os anjos e os cão atrás. Se os cão olhar e ver que os anjos foram embora, porque saiu a santidade, eles atacam. É por isso que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então erga as muralhas da oração. Erga as barreiras do jejum. Consagre a sua vida a Deus e veja a Deus fazer na sua vida aquilo que seu coração deseja. O filho e a filha que agrada ao pai, o pai vai agradar esses filhos. Isso é claro. Eu tenho doze filhos. Eu vou dizer que quero o mesmo bem a todos igual? Eles vão saber que não. Os filhos mais chegados, mais carinhosos, a gente quer mais bem, está mais perto. A gente beija mais, abraça mais. A gente mente, diz que é mais bonitinho. Brincando, viu Gabriel? É brincadeira. Eu não posso mentir não, que eu sou crente. Você é bonitinho. Anja, cadê Anja? Pastor Anja. Está ali ela. Você também é bonitinha, quer linha. Você também é bonitinha. Elson está ficando bonitinho, quer estar usando até suspensório, o óculos na testa. Mas, amados, não é verdade o que eu estou falando? É verdade. Você quer ver uma tentação? O inimigo, ele vai tentar você com você e sua esposa. Você e sua amada. A mulher está lá no fogão. O fogão já é quente, aquece logo os ânimos, né? A mulher fica no fogão ali. O marido chega, todo carinhoso, pastor. Oi, amor. O que foi? O que foi? Não pode, irmãos. Tem que saber como responder. Amor, não reclame, não. Estou fazendo uma comidinha tão boa para você aqui. Faça como a pastora Jossa Neto, que quando me vê triste, leva até o café na cama, viu, por isso que eu fico triste todo dia. Feche as brechas. Erga muralhas. Trata bem quem você vive. Amar quem você tem como seu amor. Isso é de primordial importância. Para que o inimigo não entre aí. Você observou que a grande manifestação do diabo foi no Éden, para separar o casal. A intenção dele era separar, só que eles foram expulsos e continuaram juntos. Mas era separar. O inimigo vai tentar separar você. Vai tentar separar você dos seus sonhos. Destruir, entristecer. Porque o medo, a tristeza nos paralisa. E ele quer paralisar o crente, porque ele sabe que o crente ajoelhado vence. Crente de oração vence. Crente que ora não perde batalha, irmãos. Crente que ora, ele tem vitória. E ele sabe disso. Crente que fala com Deus tem a atenção de Deus. Então ele sabe disso. Ele vai tentar te entristecer para paralisar sua oração, para paralisar sua fé, para que você não procure Deus, para você estar mais vulnerável para ele te atacar. Pastora Joaça Neto, eu gosto, agora quase não estou vendo não, mas de vez em quando eu vejo filmes da natureza, eu gosto. Pássaros, animais, tudo eu gosto. E eu vendo como é que os predadores atacam. Eles chegam num bando de guinus, aqueles bois, lá da África, aquela região. Eles ficam olhando. Eu digo, olha, igual cão. Ficam olhando. Aí começa a andar. Aí um vai e se afasta do bando. Aí ele já vai para ali. Já vai agachadinho. Quando ele arranca na carreira, os outros correm. Aquele que está sozinho, ele pega ele e mata para comer. Ele pega geralmente o mais fraco, algum que está mancando, que está machucado. Assim é na vida espiritual. O diabo vai pegar quem está mancando, quem está afastado, quem não está em grupo, quem não está em oração. O diabo vai atacar esses. É por isso que nós temos que ser vigilantes. Temos que erguer essas barreiras e não nos distanciarmos de Deus. Não podemos ser crentes imaturos. Por qualquer coisa eu não vou mais para a igreja. Vou mais orar, não. Não estou recebendo nada. Estou pedindo já tem não sei quantos tempos. Irmãos, o tempo não é nosso. É de Deus. Muitas vezes é exatamente isso que Deus está trabalhando na nossa vida para poder entregar nossa bênção, nossa vitória. Porque nós precisamos de mudanças para recebermos aquilo que Ele tem para dar. Quanto mais preparados estivermos na presença de Deus, mais vamos ser beneficiados. Mais Deus vai nos dar. Por quê? Porque Deus ama abençoar aqueles que são filhos, que honra a Ele. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que é que a palavra diz. Que bem-aventurado é quem anda no caminho do Senhor. Bem-aventurado é quem é cheio da graça de Deus. A palavra de hoje é uma palavra para incentivar a igreja do Senhor esta noite, para orar, irmãos. Para falar com Deus. Antes de tomar as decisões precipitadas, antes de fazer as coisas que você está intentando fazer, consulte a Deus, que Deus vai lhe dar a direção. Ah, mas na minha casa meu filho não é crente, meu parente não é crente, não sei quem não é crente. Ele não é, mas você é. E é uma palavra de Deus dizendo, aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. Atos 16, 31. Eu estava fazendo um estudo sobre os sacerdotes de Israel. E vi que Rof e Finéas, filhos de Eli, foram mortos em guerra contra os filisteus, porque levaram o arca da aliança para a guerra, achando que Deus ia honrar, que a presença de Deus seria com ele. E a prova que não é, que a presença de Deus é em quem tem uma vida com Deus, que eles morreram na guerra. E vi a história de Joel e Abias, filhos de Samuel. Samuel já velho, Samuel viu o que aconteceu com Eli, Samuel sucedeu Eli. E o que aconteceu com Joel e Abias? O pai deles, já velhinhos, Samuel, delegou a eles o poder de ser juiz sobre Israel. E eles começaram a julgar com corrupção. E Deus os castigou, o povo repudiu eles. E o povo chegou para Samuel e falou, Samuel, unge para nós um rei como tem as outras nações, porque teus filhos já não andam no nosso caminho. E ele ficou muito triste, porque ele tinha levado uma vida desde criancinha, servindo a Deus. E quando ele foi falar com Deus, Deus disse a ele, não se preocupe Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Deus estava dizendo, eles foram pedir um rei e não pediram a mim para nomear outro juiz. E sabe o que foi que Deus disse? Diga a eles que você vai nomear o rei. Agora também não esqueça de dizer que o rei vai cobrar impostos deles e vai mandar seus filhos para a guerra, para morrerem na guerra. Deus estava falando a grande verdade. Ou seja, aqueles que saem do comando de Deus e passam a viver no comando do homem, vai pagar um preço muito alto. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, vai nos dizer que a nós importa ouvir a Deus e não aos homens. É outra grande vigilância do crente. Muitos crentes, irmãos, ficam lendo livros de filósofos, livros de homens que têm pensamentos diferentes dos nossos. E começam a admirar esses homens, no lugar de pegar a Bíblia Sagrada, o roteiro da felicidade, a boca de Deus aberta aos filhos dele. Ficam lendo livros de pessoas e começam a admirar esses homens. E esses homens têm filosofias de vida contrária à vida cristã. E começam a admirar esses homens e, de repente, estão querendo seguir o homem e deixando de seguir o Criador de todas as coisas. É por isso que nós temos que erguer barreiras. Lendo somente a palavra de Deus e livros que falam do nosso Deus. Porque quanto mais você lê sobre Deus, mais você vai aprender sobre Ele. Você vai ficar perto dEle. E isso é importante. A nossa vigilância tem que ser também nesse sentido. Porque está aí, ó, eu peguei um livro, baixei na internet, de... Como é o nome daquele ateu famoso que escreveu Deus não existe? Aí, espera aí que eu lembro já. Não, aquele morreu. É parecido com isso aí. É Steve Hawkins é o que morreu, né? Não, é outro nomezinho. Não sei o que é Hawkins também. Eu me lembro já. Fui ler o livro dele, pastor. 1.284 páginas. Eu li 20 páginas e falei, chega de tanta besteira. Eu queria ler só para saber o que pensava aquele homem. Que as universidades do mundo inteiro chamam ele para dar palestra. Mas quando ele começou a falar aquelas asneiras, eu falei, Deus, não vou perder tempo para ler esse livro, não. Porque a leitura que eu faço é a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bálsamo, ela é refrigério, ela é ensinamento, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos passos e caminhos. E aí você começa a ver o ateu Anthony Flew, o francês, que era filho de um pastor batista. No dia que ele pegou um câncer, ele desafiou Deus. Se o Deus de meu pai existe, me cure. Eu vou dizer ao mundo que o seu existe. Deus curou ele. Curou ele porque ele falou isso, não curou ele por amor ao pai dele que se viu a Deus até morrer. E ele escreveu, Deus existe, eu encontrei. O nosso Deus, ele está do lado daqueles que o buscam. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares em espírito e em verdade. Um coração que é abrantado e contrito, Deus não despreza, é o que o crente precisa ter. Então vamos receber essa palavra hoje, colocar dentro do nosso coração e sair daqui mais crente ainda do que o que você chegou. Sair daqui mais determinado ainda a orar um pouquinho mais, a jujuar um pouquinho mais, a ler um pouco mais a palavra, a meditar um pouco mais na palavra e repudiar as coisas que são do mundo. Nós precisamos disso. Vamos orar dizendo, pai, nos dá mais de ti, Deus. Derrama mais do teu santo espírito sobre nossas vidas, pai. Senhor, nós precisamos. Precisamos da tua palavra. Abre nossas mentes, o nosso coração, para aprendermos a tua palavra. E nuda o nosso coração com a tua palavra, Deus. Nos dá a sabedoria do alto, pai. Nos ensina, Deus, a resolvermos todos os problemas da vida colocando o Senhor à frente. Blinda as nossas famílias, Deus. Guarda os nossos. Não deixe, Deus, que a covardia do inimigo nos atinja. Determina teus anjos, a guarda da tua igreja, pai. Ilumina, guarda a tua igreja debaixo das asas do santo espírito, pai. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos coloque em seus braços como uma criança indefesa. Como alguém que precisa do revestimento do teu santo espírito. Como alguém frágil, Senhor, fraquinho, que não pode caminhar sem a tua presença, Deus. Não nos deixa fraquejar, não, Deus. Não nos deixa caminhar sem a tua presença, Deus. Porque sem a tua presença nós não somos nada, meu pai. Deus, nós pedimos, Deus. Em nome de Jesus. Deus, fortalece a tua igreja, Deus. Fortalece a tua igreja, Deus. Nos ensina a caminharmos em santidade. A fazermos aquilo que agrada o teu coração, Deus. Deus, que a tua palavra esteja sempre à frente na nossa mente, no nosso coração, dentro de nós. E que o nosso amor por ti seja parecido do teu amor por nós. Deus, guarda essa igreja, Deus. Blinda essa igreja. Abençoa a todos que estão aqui, todos que estão em casa, Deus. Nos ensinando, Pai, a viver a tua palavra, Deus. E nos mostra, Deus. Quando sairmos da tua presença, nos mostra, Deus. Nos mostra e nos traz de volta, Senhor, ao teu aprisco, ao teu caminho, Deus. Pai, o Senhor diz que castiga quem ama. Se nós merecemos, nos castiga, Deus. Mas o que nós não queremos, Pai querido, é sair da tua presença. Senhor, porque o Senhor não pode, Senhor, deixarmos viver sem teu Santo Espírito, Deus. Sem a manifestação, Senhor, do teu Santo Espírito em nossas vidas. O que nós precisamos, Deus. Nós precisamos, Pai. Nos mostra a tua glória. Mesmo que para isso o Senhor tenha que nos esconder na fenda da rocha. Mas nos mostra a tua glória, Deus. O nosso desejo é um dia contemplar a tua face adorada, Deus. E olhando em teus olhos dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena renunciar a tudo e viver só para ti. Para que esse encontro pudesse acontecer, Deus, valeu a pena. Abençoa a tua igreja, Deus, com toda sorte e bênção. Em todas as áreas de suas vidas, Pai. É o que nós pedimos, Pai. E te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Sábado tem o encontro de mulheres. Vai ser bênção. Seis horas, dezoito horas. As mulheres venham participar. Maridos, deixem suas mulheres participar. Porque elas vão voltar mais apaixonadas, mais cheias do Espírito Santo. É. Não é só com disposição para lavar mais prato, não. É para lhe dar mais amor. Amém. Coisa boa é uma mulher crente, não é não? A minha, quando quer brigar comigo, eu digo, olha. Levanta o dedinho para o céu, o dedo de profeta e digo, trate bem o servo do Senhor que Deus deu a você. Aí ela já se derrete. Ela diz, também trate bem a serva do Senhor. Queridos, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seus frutos, dons e consolações, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E a igreja de Jesus diz, amém. Palmas para Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo para este culto abençoado. Amém. 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 Amém.